Após o grande sucesso da primeira edição da Bom Jesus Agro Show, o governo do estado do Piauí, através da Secretaria de Irrigação e Infraestrutura Hídrica, junto com a Prefeitura de Bom Jesus, anunciaram a segunda edição da feira, que é uma das principais maneiras do pequeno, médio e grande produtor compartilhar espaços de conhecimento, aquecimento econômico, entretenimento e modernização do setor. Um evento que combina, claro, o entretenimento, mas sobretudo o progresso econômico, olhando para o pequeno, para o médio e para o grande produtor e levando as potencialidades de Bom Jesus, que é um centro importantíssimo do Mato Piba, do Cerrado Piauíese, do Cerrado Brasileiro e que proporcionará, sem dúvida, transferência de tecnologia e muitos bons negócios para todo aquele ecossistema do Cerrado Piauíense. E isso, certamente, vai gerar emprego e renda para o nosso povo, que é o que nos motiva. Já estamos com sucesso de três vezes mais empresários que fizeram a inscrição durante esse ano. Foram fomentados mais de 150 milhões em negócios no ano passado, também esperamos três vezes mais esse ano. Então, é uma feira que tem crescido substancialmente. Tenho certeza que irá entrar no calendário nacional a Bom Jesus Agro Show. A feira inicia no dia 29 de junho e segue até o dia 1º de julho, com exposições, leilões, palestras, além das atrações locais e nacionais. Entre as novidades da Agro Show, está a entrega parcial da pista de pouso no município. O nosso aeroporto será um dos maiores do Piauí, que eu acredito, pelo crescimento da região, possa chegar até ter voos comerciais uma ou duas vezes na semana. Será concluída as outras fases da pista de pouso em Boa Azul. Vai ser a parte da iluminação e a parte da casa de passageiros. Para o secretário de Estado da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, eventos como esse, além de incentivar todos os tipos de produtores, fomenta também outros negócios. Nossa participação é de fomentar a produção, fomentar a exposição e fomentar a comercialização, dentre outros aspectos que nós temos na região, como uma característica principal, que é a produção de grãos através da soja, do milho. Mas, paralelo a isso, temos a produção agora, introduzidas mais recentemente, da pecuária. E isso faz parte diretamente da nossa responsabilidade.